Esse vídeo é um oferecimento Conclave E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês Mas antes de falar do jogo de hoje Tá terminando a Copa Aftermath de jogos de tabuleiro Se você ainda não segue a gente no Instagram Vai lá e procura por Aftermathbg e segue a gente E se você curte as listas do Aftermath Fica tranquilo que já já elas voltam Já se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança O jogo de hoje meus queridos Ricardo Coração de Leão Lançado no Brasil pela Conclave Editora Do designer Andréa Chiavercio Que fez 3 jogos que eu gosto muito Kingsburg, Signore e Hyperborea Todos eles já tem review aqui no canal É um jogo de 2 a 6 jogadores E vai levar ali 60 minutos ou um pouquinho mais Uma hora e meia por aí E as mecânicas são controle em influência diária E jogo em equipe Eu riscaria dizer que também tem um 7 collection Qual é a pegada do jogo? Cada jogador vai se aliar a Robin Hood Ou ao Rei João Sem Terra E seu objetivo é viajar pela Inglaterra Pra conseguir influência pra sua causa Se você estiver jogando com o time vermelho Que é o time do Robin Hood Você vai ajudar o Coração de Leão Se você estiver jogando com o verde Você vai ajudar o João Sem Terra Vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras mortes componentes E depois a gente volta com as considerações finais No início do jogo cada jogador vai escolher um personagem Os jogadores em vermelho são fiéis ao Ricardo Coração de Leão Os de verde são fiéis ao João E em azul são os personagens neutros Que no início de cada rodada vai escolher pra qual lado vai jogar naquele turno E você vai ter vários personagens pra cada cor Eu escolhi jogar com o Robin Hood Então eu pego a miniatura dele Se você jogar com o número par Metade vai jogar com o Ricardo E a outra metade com o João Se for o número ímpar Um dos jogadores tem que selecionar o personagem azul No início do jogo você vai ter seis pilhas com as cartas de influência Vão sair 15 cartas de cada deck desse Pra fazer o deck de provisões E você também monta um deck de cruzada com uma carta de cada Antes de começar você vai pegar sete cartas do deck de provisões E dar pra cada jogador Se for um jogador neutro são dez cartas O jogador inicial vai sacar uma carta de evento Que vai ser as alterações de regra pra esse turno Essa carta diz No fim da rodada Se a trilha do tesouro do rei decresceu nesta rodada Todos os aliados de João ganham uma carta de facção e uma moeda Mais pra frente eu vou explicar o que é o tesouro do rei E a carta também diz pra colocar o mercenário no espaço 9 E o comerciante no espaço 3 No início do jogo o jogador vai escolher qualquer local pra começar Vou pegar o Robin Hood e vou colocar ele em Oxford A primeira coisa que você faz no seu turno é viajar Cada jogador tem três movimentos livres entre as cidades Quando você move pro novo local e decide que você vai terminar ali Você executa o que aquele local faz Por exemplo, aqui em Salisbury Eu vou pegar uma carta de tesouro Daquele deck inicial que eu mostrei pra vocês Uma carta aleatória Que é do deck de provisões E uma moeda de dinheiro Se você fizer um upgrade de cavalo Que é o que você pode fazer na fase de compra Você pode mover até quatro espaços Se no final da sua fase de movimento você tiver no espaço do mercenário ou do mercador Você vai ganhar um bônus No caso do mercenário eu posso pegar duas cartas do deck de provisão E no caso do mercador duas moedas Vale lembrar que durante a fase de movimento Se o seu personagem passar por um espaço onde tem um adversário Você pode gastar um de movimento pra roubar uma carta daquele jogador O tabuleiro de compras serve pra marcar os turnos também E cada produto vai ter um valor diferente em cada turno Então por exemplo, na primeira rodada Você fazer um upgrade pra você ter um cavalo e se movimentar mais rápido Custa três dinheiros Fazer um upgrade pra navio Três dinheiros Habilitar o poder especial do seu personagem Também custa três dinheiros Comprar uma carta dos decks abertos Três dinheiros Uma carta randômica Um dinheiro E um ponto de vitória Um dinheiro Repara que conforme o jogo vai andando Os valores vão mudando Então por exemplo, no final do jogo já não vale tanto a pena ter cavalo Mas ponto de vitória custa mais caro Então o jogo vai se equilibrando conforme vai andando Depois da fase de compras já vem a fase de cruzadas Que são divididas nesses quatro tracks aqui Cada jogador deve escolher duas cartas da sua mão E contribuir pras cruzadas A escolha dessas cartas depende do que você quer influenciar Você também tem a opção de colocar uma carta só Mas aí você perde ponto de prestígio Ou pagar duas moedas pra colocar uma terceira carta Se você quiser apoiar a causa dos exércitos Você tem que usar as cartas de estandarte Vermelho você apoia o exército do Ricardo E verde você apoia o exército do Saladino Na fase de resolução A diferença entre eles é o quanto vai andar cada exército Se só uma carta verde e uma vermelha forem colocadas Nenhum exército anda Mas se você tiver três cartas verdes e uma vermelha O exército do Saladino vai andar dois Que é a diferença entre eles No track do Redorão do Rei Vai ser definido com as cartas de um puleta Se houverem mais cartas verdes do que vermelha Essa trilha não anda Se houverem mais cartas vermelhas do que verde O Rei anda dois espaços E se o número de puletas forem iguais O Rei só anda uma casa A última trilha do Tesouro do Rei Se houver mais cartas vermelhas do que verde A trilha não anda Se o número de cartas vermelhas for igual ao número de cartas verdes O Tesouro do Rei anda um E se houver mais cartas verdes do que vermelha O Tesouro do Rei anda dois espaços Feito isso a gente vai ler a carta de evento Então nesse caso aqui, se a trilha de tesouro do rei decresceu nessa rodada, todos os aliados de João ganham uma carta de facção em moeda. Então como a trilha andou, todo mundo que estiver jogando de verde vai ganhar uma carta e uma moeda. Quando qualquer trilha dessa chegar ao final, ou a gente completar 10 rodadas, o jogo termina. Se terminar com a vitória do Saladino ou do tesouro do rei, vence o jogador verde que tiver mais pontos. Se terminar com a vitória do Ricardo ou no retorno do rei, vence o jogador vermelho com mais pontos. Se nenhuma trilha chegar ao final e o jogo terminar por 10 rodadas, independente de qual facção você seja, vence o jogador com mais pontos de vitória. Qual é a minha dica para quem vai jogar Ricardo Coração de Leão pela primeira vez? Você tem uma trilha de compras. Conforme ela vai andando, componentes vão ficando mais baratos ou mais caros. Eu recomendo que logo no início você já pague para ter o seu poder especial, que é esse que fica aqui no cantinho. Isso aqui vai te ajudar a pegar as cartas que você precisa para fazer influência nas cruzadas. E se você deixar para fazer isso mais para frente, talvez o preço que você pagou nele não justifique o investimento. Então a minha dica é já fazer logo na primeira fase de compra para valer a pena. E eu também tenho mais uma dica. No início ele é muito cooperativo. Você tem que ajudar o seu lado a cumprir seus objetivos. Mas lembre-se que só um vence. Então tem alguns momentos que você pode dar uma piranhada no teu companheiro ali para não cumprir o que é mais jogo para ele. Foca no teu objetivo. E o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota. 8.2. E não leva 8.5 porque ainda não joguei com número ímpar de jogadores. Que tem uma configuração diferente. No jogo, ou você está do lado do Ricardo, ou está do lado do João Sem Terra. Mas isso é só se for um número par de jogadores. Com número ímpar, vão jogar com os personagens azuis. Que decidem no início do turno, qual lado eles vão apoiar naquele momento. E eu não sei como isso funcionaria numa mesa grande. Então quando eu jogar com número ímpar de jogadores, é bem provável que essa nota suba. Mas o que me surpreendeu em Ricardo Coração de Leão? Eu gostei muito do esquema de você apoiar as cruzadas. A mecânica é muito parecida com a do Battlestar Galactica. Você tem um deck de votação ali pronto. E cada jogador contribui com duas cartas. Aquilo tudo vai ser embaralhado. E as cartas vão ser abertas na mesa. Para ver qual trilha das cruzadas andou naquele turno. Então como tem gente que faz a votação secreta, ou pode pagar para botar mais cartas, essa fase fica bem interessante. Porque ela simula esse esquema de você estar lá na Europa e influenciar algo que está acontecendo no Oriente Médio. Você não consegue influenciar de primeira. Você manda a influência e uma hora ela vai chegar. E esse esquema do deck ficar de lado e no próximo turno receber mais cartas, simula muito bem esse esquema. No bloco 2 também deu para você ver os componentes que estão bem bacanas. O mapa está lindo, as miniaturas estão lindas, por mais que elas sejam só marcadores. E a arte gráfica também está sensacional. Qualidade das cartas, enfim. Padrão com Minion Ornott, né? Se você estava com dúvida com relação ao jogo, acredito que vale a pena você jogar para você ver que o jogo é bem bacana. Influência diária com jogo cooperativo até certo ponto é bem legal. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Valeu, Conclave, por mandar o jogo para a gente. Corre lá no Instagram e segue o Aftermath. Se inscreve no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!